Olá, como estão todos? Buenos dias, quarto ano vai ver. Buenas tardes, quarto ano cedo. Eu estou lista para começar a minha festa de junho. Eu já estou prontinha para a minha festa de junho. E vocês, já estão prontos? Vamos comigo com a aula de hoje? Tá? A maestra vai compartilhar com vocês alguns slides, né, sobre a matéria que a gente está aprendendo, que é Mi Salud. Então, vamos lá. Arraiá do colégio vem ser, né? Eu vou trazer para vocês. E essa semana, a maestra trouxe classe de L8. A maestra mudou a nomenclatura, porque eu fiz alguns cursos nesses tempos atrás. E a nomenclatura para a aula de espanhol é classe de L. O que significa? A aula de ensino de língua espanhola, tá? Então, a gente vai começar assim agora, corrigindo o que estava errado e de forma equivocada. Bom, hoje eu trouxe para vocês a bandeira do Peru. O Peru é um país falante do espanhol e tem como capital Lima, tá? Suas cores predominantes é o vermelho e o branco. E os detalhes em verde. Vamos todos juntos falar sobre Mi Salud. Bom, como eu falo medicamento? Medicina. Medicina. É o C, 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 tá? Medicina. Mis medicina. Pírola. Pírola. Comprimido. Se fala partilha ou pasticha, tá? Xarope. Jarabe. Jarabe. Termômetro. Termômetro. Febre. Medir temperatura. Se fala tomar lá temperatura. A gente está fazendo muito isso, né? Tomar lá temperatura. Bueno, agora vamos nos a dos exercícios em la página 24 e 25 de nuestro libro texto. Bueno, no es un adiós, sino un hasta luego. Vou compartilhar com vocês o livro digital. E é onde a gente vai pegar. Eu vou acompanhar pelo meu livro, porque vocês sabem que o livro digital, ele tem, às vezes, o artigo diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Página 24. Essa semana eu vou passar para vocês, mas, um videozinho, né? Que vai ficar... Essa semana não, né? A gente vai passar na próxima aula. Um vídeo para vocês em que vocês vão assistir, tá? De um episódio do Calilou. Vou apresentar para vocês. Bueno, exercício número 3. Adrian está preocupado porque Penélope não foi ao colegio. Escute o diálogo e completa o que disse a menina. Então, primeiro, vamos escutar o diálogo. Não marquem nada. Página 24. Actividade 3. Olá, Penélope. Como estás? Olá, Adrián. Estou muito mal. En serio? Que se passa? Estou enferma. Ai, me duele muito a garganta. Pobrecita. Eu vou colocar de novo. Presta atenção para a gente procurar. Página 24. Actividade 3. Olá, Penélope. Como estás? Olá, Adrián. Estou muito mal. En serio? Que se passa? Estou enferma. Ai, me duele muito a garganta. Pobrecita. Então, vamos lá. Olá, Penélope. Como estás? O que ela responde para ele? Olá, Adrián. Estou muito mal. Então, vocês vão colocar lá a palavra mal. Certo? Aí, ela fala. Ele fala. Em serio? Quer dizer. É sério? Em sério? O que te passa? Ai, me duele muchísimo os oídos ou a garganta? La garganta. Muy bien. La garganta. Estou contenta ou enferma? Enferma. Vamos comprovar. Está correto. Porque ele zerou. Certo? Então, vamos lá. Coloca a letra A. O que é mal? Letra B. É... La garganta. E letra C. É enferma. Então, vamos a comprovar? Certinho. Certo? Quatro. Escucha e numera. Vocês têm algumas informações aqui. Certo? Vocês têm el ombro, la mano, el pecho, el codo, la muela, que eu falei semana passada que são os dentes, el pie, el estómago y la rodilla. Porém, o de vocês não está... O meu não está igual o de vocês, que tem uma outra bolinha para vocês colocar o número. que que acontece? Vai passar o áudio na ordem. Que te duele? Me duele el codo, me duele la rodilla ou rodilla, tá? E o da maestra está marcando aqui. Então, eu vou colocar o áudio uma vez para vocês escutarem e se vocês forem conseguindo marcar, podem ir marcando. Vou passar três vezes esse áudio. Página 24 Actividade 4 Que te duele? 1 Me duele la mano 2 Me duele el codo 3 Me duele el hombro 4 Me duele la muela 5 Me duele el pecho 6 Me duele la rodilla 7 Me duele el pie 8 Me duele el estómago É fácil, né? Então, eu vou passar mais uma vez e vou preenchendo ali embaixo, tá bom? Página 24 Actividade 4 Que te duele? 1 Me duele la mano 2 Me duele el codo 3 Me duele el hombro 4 Me duele la muela 5 Me duele el pecho 6 Me duele la rodilla 7 Me duele el pie 8 8 Me duele el estómago 8 Me duele el estómago 8 Me duele el estómago 8 Então, vamos lá. Letra A La mano La mano Então, número 1 La mano Número 2 El codo Número 3 El hombro Número 4 La muela Aqui tá errado, tá? É um L só Número 5 El pecho Número 6 O El pecho La rodilla O Rodilla La G La G Não 7 El pie 8 El estómago, tá? Vai, tá listo? No ficou vermelho E vamos todos nosotros Para la página 25 Observa las imágenes Y escribe el nombre De la parte del cuerpo Que te duele Então, vocês têm Vocês dão uma pausa Respondam Que eu já venho com a resposta Pausa aí Dispausou? Ótimo Respondeu? Eu espero que sim Então, vamos lá A Carlos Le duele o quê? El Pie A Lúcia Te duele Desculpa A Lúcia Le duele El Ombro C La Mercedes Le duele La Rodilla Ou rodicha Dependendo da região A Sérgio Le duele La Muela O que é? O dente Vai ficar Vai ficar Muy bien Todo listo Todo pronto Bom Semana passada A maestra explicou Para vocês Sobre o artigo Né? O singular O singular E o plural Dos artigos Feminino E masculino O El O Los O La O Las Né? Se Se vocês Tiverem Se vocês tiverem dúvida Me chama No particular Que eu mando O vídeo Informativo De novo Tá bom? Então vamos lá E mais pra frente A maestra Vai começar a gravar Uns vídeos Para vocês Sobre Pronúncia De R Sobre Os artigos Tudinho Certinho Tá? Então a gente vai verificar E vou fazer isso pra vocês Tá bom? Então Observa Observa Las Imágenes E completa La tabla Luego Escucha E verifica Tuas respostas Então tá Pescoço Tá? O que que eu falo? Eu falo El Coelho La Coelho Los Coelhos Ou Las Coelhos Vocês vão marcar aqui Tá? Braço Como é que eu falo? Los Braços Né? E tudo mais Só que o que que acontece? Vocês Ah, eu achei que fosse adesivo Mas não é Vocês vão ter que colocar o artigo certo El La Los Então eu vou marcar aqui Deixa eu escrever aqui com Com corda Vou fazer em azul O masculino Tá? Então vamos lá Deixa eu ver se Isso, ó O el Plural do el É Los O feminino disso É Lá E o plural São Lás Certo? Então vocês dão um pause Respondam Que eu já venho com a resposta Pausaram? Ai que bom Então eu falo Então eu falo El coelho Eu falo Las coelhos O que que eu menciono? Eu falo El coelho Então eu coloco o artigo El B Eu falo El braço O los braços Los braços Que é plural Cabeça Eu falo El cabeza La cabeza Los cabezas O las cabezas Cabeça Nós temos um Então ele é singular La Cabeça E perna E perna Também Feminino São las Piernas Certo? Muy bien Bom Sete Marca la Respuesta Correta Então vocês tem la E vocês tem los La Manos Que que tá correto? B El pecho O la pecho El garganta O la garganta El ombros O los ombros Las bocas O la boca Las rodillas O los rodillas Então vocês vão verificar E vão assinalar A correta Tá? Eu vou pegar Aqui Deixa eu ver Que cor Ah, pega o verde Então vamos lá Eu falo Los manos Não Eu falo Las manos Feminino Tá? B El pecho O la pecho El pecho Masculino C La garganta O el garganta Feminino La garganta Terminou em A Tá? A maioria das palavras Terminadas em A Elas são femininas Assim como a maioria Terminadas em O São masculinas Porém Nem sempre Hombros Eu falo El ombro El ombros O los ombros Los ombros Por quê? Tá plural Boca La boca O las bocas La boca E F E F Las rodillas O los rodillas Rodillas São joelhos É feminino Tá? Então vamos fechar aqui Vamos comprovar Está Correto Sim Então Mis carinhos Mis carinhos É isto Para esta clase De L Nos vemos Hasta la próxima clase Chao É Mamã É Para esta clase De chale 左 Amã E has